Você não é nojenta hoje? Você é nojenta, desde que eu te conheci. O primeiro dia que você chegou aqui, você não tinha onde cair e morta. Você já sentou ali, simulador de cabeça, cruzou uma perna. Por que eu não gostei da senhora de cara? Eu vim gostar com você com o tempo. Quando foi? Você sabe disso. De cara, eu não gostei. Eu tinha muito dinheiro na época. Como é? Eu tinha muito dinheiro, né? E era no momento que você tava rico. Pra você ver que eu não me importo com as coisas materiais. Tanto é que você me explorou até onde você podia, né? Você foi no fundo do poço. Querido, hoje você tá famosa. Você tirou terra até o concreto. Não, hoje você tá famosa, Clementine. Hoje, foi o que já, pra não ouvir? Mas isso não significa que as coisas estão compatíveis com a minha renda. Às vezes a imagem tá muito mais alta do que o dinheiro que entra. Tem que tomar cuidado com isso também. Isso é verdade. Eu não queria admitir, mas é verdade. Mas é uma imagem. Olha o estresse. Olha o estresse com a amiguinha que tava o tempo todo com você. Eu vou contar a história dele. Esse aqui foi despejado, chegou aqui pra usar um sofazinho meu. Eu abriguei ele e agora... Mosquita, você tá passando dos limites, Mosquita. Ei, Diogo! Diogo! Ei, Diogo! Palhaça, Diogo não! Diogo! Ei, Diogo, sai! Diogo não! Parou, Diogo! Diogo! Parou, parou, parou! Não, foi! Ele encosou. Diogo não! Eu vou dar entrevista agora. Você tá meio estérgica, minha filha. Eu levei um tapa na entrevista que eu tava estérgica. Não, mãe, melhor. Joga na japa, sai! Sai! Ai, Diogo! Ai! Não, Diogo! Pega! Diogo! Ai, meu Deus do céu! Pega! Ai, gente, pelo amor de Deus! Diogo, palhaçada! Vamos matar a japa! Diogo não! Diogo! Não, não tem graça! Não, Diogo! Não, Diogo! Diogo não! Ai, meu Deus! Não, Diogo! Pelo amor de Deus, não! Não! Nunca vira assim! Tá nervoso! Não, bota ele lá dentro! Pelo amor de Deus! Pagou, gente! Pagou! Vai, Diogo! Tá nervoso real! Não, ele tá nervoso pra morder a gente! Pagou! Olha a cara dele! Gente, parece que é um... Gente! Não! Vamos passear, papazinho! Vamos! Vamos passear! E agora? Vamos passear! Tá bom! Vem cá, Didi! Vem cá! Olha, papazinho! Já foi! Vá! Não, Deus me livre, mano! Mas que é isso? Chico! Vem! Vá, Chico! Vá! Tem nem cara de Chico! Vá, irmão! Tá bom! Vá! Vá, japonês! O japonês vai descer pra cá! Não dá, não! Vai avançar no... Vem cá! Eles perceberam que eu tava tenso! O cachorro... O projeto ajudou! O Joaquim nunca chora daquele jeito! Vai! Olha! Olha o nervoso que tá, papazinho! Calma! Essa bruxa! Essa demônia que tá aí! Olha! Você vai infernizar a gente! Você é uma pessoa tão boa! Ok, minha amiga, você tava muito estéril, entendeu? Porque uma vez eu fiquei estéril, a minha mãe me deu um tapa na cara! É ótimo! Disse que tem que jogar água, senão você poderia ter alguma coisa, uma síncope cair ali no chão! Tem que saber o que é! Você tá muito descontrolada! Mas é muita humilhação, amigo! Da vida, né? Queria ser humilhação da vida! Você tem que conversar com a vida! Mas eu já... Ó, eu já aprendi! Uma coisa que eu já aprendi e coloquei em mente é qualquer caminho em direção a uma coisa grandiosa envolve passar por humilhações, tropeços, cair, colecionar fracasso, faz parte do jogo! Você bem sabe disso, não sabe? Sei demais! Você tá fracassando até hoje na sua estética, não tá? Que dia que você evoluiu na sua queixa? Ó! Ó os aspectos de mosquita! Você tem a cara batida! Você tem a cara de uma pessoa que não come devidamente, corretamente! O queixo não desenvolveu! O desrosto não desenvolveu! O cabelo nem vou tocar no assunto, porque assim... Pelo amor de Deus! Ainda bem que matou na raiz! Porque assim, marginal a gente mata na raiz! Já corta logo! Entendeu? Pra não dar complicação! Seu cabelo tinha dia que ele veio aqui dando dedo pras pessoas, dando voadora nos vizinhos! Era uma agressão pessoal que você fazia com as pessoas! Você obrigava as pessoas a ter que lidar com você do jeito que você era! Agora aprendeu! Aprendeu! Aprendeu a ser discreto! Aprendeu a falar mais baixo! Não grita! Entendeu? Só que a conta bancária continua não sendo compatível com o seu rosto! Você enriqueceu? Você enriqueceu! Mas a sua cara ainda é de pessoa sofrida! E você sabe disso! Vamos superar isso juntos! Eu tava morrendo de saudade! Seis meses a gente se vê, né amigo? Já passou muito perrengue juntos! Já passamos muito perrengue juntos! Quando eu cheguei em São Paulo, Aquele que mora de frente aqui é paulista! Então foi o cara que me deu a... O único quanto eu moro, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Tem problema! Sempre tem uma vida provisória! Sempre vai ter um lar! E quando eu cheguei aqui, Diogo me... Foi muito importante na minha chegada em São Paulo! Então assim, ele sabe disso! Me ajudou muito em muita coisa! Aprendi muito com ele! Então... Pra todos os seguidores que estão conhecendo... Agora saiba que... Independente... Independente de todas as nossas brincadeiras... Nós somos muito, muito amigos mesmo! Assim... Somos irmãos mesmo! Somos irmãos mesmo! São capazes de doar um órgão do meu corpo a essa bandida! Não vai precisar não! Pode ficar! Eu quero uns bonecos desses pra levar! Agora uma coisa que eu tiro o chapéu pra tu, viu? Mosquita! Todos os meus clientes mais ricos e influentes... Os bilionários do High Society paulistano, carioca, mineiro... Sabem quem você é! Respeitam a sua história! Muita gente muito influente veio atrás de mim por sua causa! Então assim... Por isso que eu aceito passar essas pequenas humilhações! Porque assim... No final tudo compensa demais! Compensa demais! Você movimenta todas as classes! Inclusive a classe que me interessa! Que é a classe que contrata o meu trabalho! Porque o meu trabalho não é um trabalho barato! Você sabe, né? Meu trabalho é um trabalho pra pouquíssimas pessoas! Graças a Deus Senhor! Agradeço todos os dias! Então assim... Obrigado! Essas humilhações são tão pequenas e irrisórias... Diante da quantidade de coisas que você traz! Humilhação é eu ter que dormir e acordar com essa voz na minha cabeça! Essa voz aqui! Eu vou dar entrevista agora! Tá, meu amor? Mas quando eu voltar eu preciso de você ir no shopping comigo! Tá bom? Você precisa ver as coisas que eu vou comprar! Porque comprar sozinho não tem graça! Mas outro dia vai pegar alguma coisa pra mim? Vai pegar sacolas pra carregar! Eu vou carregar tudo sozinho! Ô! O Chiquinho é incrível, hein? Macho! Ei! É um dos aplicativos infantis mais baixados! Ei! Oi! Não! E as mães tão amando! Caramba! Tem desenho bíblico! Tem desenho do Sonic! Tem desenho dos Smurfs! Tem eu! Tem a turminha da vila! Massa! Dete, pode entrar! Já passou a raiva dele, viu? Ah, tá! Estamos em paz! Olha a roupinha que ele botou! Dede! Oi, Dede! Ah! Fazendo assim gelinho! Fazendo! A senhora conseguiu levar 10 relógios no mundo! E vai levar isso aqui que eu amei! Isso é difícil de achar! Entendeu? Já bota no bolso! Eu vou botar a propaganda da Biobank agora! Cabe tudo, ó! Ele traz sua cinta por quê? É rápido! É bate e rouba! Que habilidades, viu? Que você é desenvolvido ao longo da vida! É! Só bate 10, meu amor! São anos! Chara na minha Tiffany! Estava nas suas coisas também! Meu amor, roubando comida de madrugada há anos! Eles já tem esquema! Olha! Entrevista na CNN não é pra qualquer um não, hein? O jogo virou, viu? Há muito tempo! Você que não percebeu! Eu achei que eu fosse parar lá! Mas você parou com um bom motivo! Mas você parou aqui! Obrigado, meu amor! Ele vai levar aqui, meu amor! Isso! Duas! Obrigado! Vamos! Isso! Tchau, meu filho! Parabéns, viu? Parabéns pelo seu aniversário! Não veio! Não tem problema! Vai começar a vir! Devagar! 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 Você não me deu ainda esse livro! Ou me deu? Eu não lembro! Eu não só vou te dar, como vou te dar assinado com uma dedicatória especial! Muito bem! Muito bem! É importante, vai! Porque quando a gente escreve uma coisa, a coisa acontece! Vai! Hum! Pode assinar! Vai! Fechou! Pronto, agora vai ver! Tá! Então, vamos fazer o seguinte! Assina mais alguns! E as primeiras pessoas que chegarem aqui, vai ter o seu livro assinado! Tem que vir rápido! Tem que vir rápido! Não! Calma aí! Se você falar aí! Pois é! Minhas vidas! Seguidores novos estão! Os meus bichinhos estão comigo há muito tempo! Já sabem! Quando eu venho para São Paulo! Porque eu trabalho muito, gente! É o momento que eu venho para trabalhar! Para gravar! Para ir nas televisão! Para fazer os contratos! Para, sabe! Ver o povo! O sapato! É por isso que assim! Ah! Mas é porque eu realmente estou trabalhando! Eu estou focado! Nem só de riso viva um homem! Né meus amores! Ei! Mas deixa eu contar a vocês! Saudade! Estou um friozinho! Bom! Aí moral da história! Porra! Saudade! Porque o amor está ali! O amor está em todo momento! Amor é amor! Mas sabe! Essa distanciazinha! Essas coisinhas! Dá um... Dá um gatilho diferente! Sabe! Porque assim! Paixão é para ser... Paixão é igual... Larira! Você tem que... Fogueira! Não tem dialética! Não tem lareira! Fogueira! Você tem que estar jogando brasa! Para continuar pegando! Então! Sabe! E aí Lucas! Sempre funcionou muito assim! A gente é muito parceiro! Muito cúmplice nisso! É! Tem que viver as aventuras! Porque se você não permite viver as aventuras! E criar novas aventuras! Coisas na sua cabeça! Cenários diferentes! Então! Uma vida! São mil vidas! Tá ligado! Deu para entender? Então! Lucas! Assim! Eu acho por isso que nosso relacionamento dá certo! Porque a gente consegue viver as mil vidas dentro de uma vida só! Eu vi um comentário! Gente! Eles não brigam não! Todo casal briga! Briga para caralho! A gente briga para cacete! Ciume! Eu sempre! Ele tem! Eu tenho! A gente briga muito! Só que tipo assim! Não preciso expor para vocês as nossas brigas! Essa é a grande diferença! A gente é parceiro! Eu não sou! Nós não somos casados com vocês! A gente mostra a nossa vida para vocês! Para vocês sorrirem! Para vocês serem felizes! Para vocês se inspirarem! Mas! Nós somos casados entre nós! Então assim! Para que eu vou mostrar briga! Para que eu vou! Tá ligado! Então! Mesmo! E isso não é uma farsa! Ah! Não mostra! Não! É porque tipo assim! Eu estou aqui para mostrar as coisas boas! Estou aqui para falar de amor! De tesão! De paixão! De conquista! De orgulho! Eu estou muito orgulhoso! Muito! Grato! Ele tem! Crescido muito! Tem tomado decisões assim! Só! Óbvio que! Eu sempre! Eu sou aquele parceiro que diz assim! Óbvio! Eu dou minha opinião! Quando é pedida! Mas eu sempre digo! Siga! O seu coração! Para qualquer coisa que você for fazer na sua vida! Siga! O seu coração! É! Eu! 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 Eu sou a pessoa que mais! Pede! Pede! Para Lucas estar com a família! Toda vez que eu vou para a casa da vila! Eu! 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 Eu sou a pessoa que mais empurra para a família! Então assim! É! Às vezes a gente não conversa sobre esses assuntos! E fica muito solto! Mas a nossa relação! É uma relação! Muito maior! Do que a internet! É o que vocês veem! É 11 anos! É uma parceria! É um! É uma conexão! Que tipo assim! Eu só vou estar bem! Se você estiver bem! Independente! De qual a área da sua vida! Do que você escolher! Mas você é um! Você! Jamais nada vai apagar! Ou melhor que alguém! Destrava isso ai viu! Cabeção! Bota a bochecha ai que eu vou dar um beijo! Você vai sentir daí! Vai por mim! Parece mentira mas é verdade! O que é isso? O que é isso? Tch! 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 Tch!